Meu nome é Célia Nascimento e o Criando Conexão de hoje tem a ver com o incômodo. Eu vou conectar você com o livro O Poder do Incômodo, do autor José Luiz Tejom. Esse livro traz um novo olhar para as coisas que nos incomodam. Ele fala que a vida vai nos incomodar muitas vezes e que isso é um ótimo sinal. Ele fala que as pessoas indiferentes são os frios, que as acomodadas são os mornos e as incomodadas são os quentes. Que os quentes são os rebeldes, as pessoas que transformam os imperfeitos em aperfeiçoados. Que os incômodos nos transformam quando a gente tem criatividade e alegria para buscar soluções. Como é difícil para a gente perceber que os problemas, na verdade, nos ajudam a evoluir, né? Geralmente a gente reclama quando alguém ou alguma coisa nos incomoda, não é assim? Mas a gente pode aprender a olhar para os incômodos como uma alavanca para o nosso crescimento. Afinal de contas, ninguém está aqui para passeio, né? Todo mundo veio aqui para evoluir. E evoluir dá trabalho. Então, a gente pode aprender a passar pelos problemas, tentando olhar para eles com curiosidade e descobrir o que eles vieram ensinar para a gente. Bora tentar fazer isso? Para você se inspirar e refletir um pouquinho mais sobre esse tema, eu vou compartilhar com você um trecho do livro que fala assim Tudo o que nos incomoda, não nos acomoda. Faz sentido? Na sua vida, você escolhe ser frio, morno ou quente? Cuide-se e até a próxima!